Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa casa Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com o sol na madrugada, tá só pular Até o sol e a gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com o sol na madrugada, tá só pular E hoje vai rolar o... O Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, porque são que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você